Me desconcentro, perco logo Me perguntou, me falo de igreja E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça e eu te conto Quero que eu quero saber tudo Se trata ou se vai entender Te amo Vencei muito na hora Tudo que eu vencei Agora tudo é que Já são duas da manhã E o sono que não vencei Mas eu sei que quando eu te contar A garganta vai secar E tudo que eu vencei Eu vou querer Me desconcentro, perco logo Me perguntou, me mandou, me beijo E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça e eu te conto Quero que eu quero saber tudo Se trata ou se vai entender Te amo Me desconcentro, perco logo E não consigo dizer o que eu quero Se trata ou se vai entender Eu vou querer saber tudo Se trata ou se vai entender Te amo É isso aí, gente